Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Tem também a paqueta Santana Branca, vinte e quatro e noventa e nove. Olha o travesseiro, pra você ter sonhos lindos. Travesseiro, carinho, quarenta e cinco por sessenta e cinco centímetros. Da FA Marigade, vinte e nove, noventa e nove por vinte e quatro e noventa e nove. Corre pra cá e aproveite. Aqui, ó, na frente da loja, partilho de bexiga bem montado pra guardar você uma festa de preços baixos, hein? Tem pra você a mesa adulto branca ou preta da Antares, oitenta e nove, noventa e nove. Vai encontrar no cesto fechado preto, saindo pra você trinta litros, na Tour Jaguar. Só vinte e quatro e noventa e nove, custava vinte e nove, noventa e nove. Tá saindo por vinte e quatro e noventa e nove, as melhores ofertas pra você. Tá bom de passar roupas, com tampo em madeira, estrutura metálica Dominique, da monotilidade, noventa e nove e noventa e nove. Lindona, hein? Tem também pra você, olha aqui, ó, cesto telado pela Azul, de trinta litros, de vinte e nove, noventa e nove, por dezenove, noventa e nove colorido. Casa Pet Eco Dog, da Petinget, de cinquenta e nove, noventa e nove, por quarenta e cinco e noventa e nove. Tem cesto fechado com tampa, plásticos da MB Plástico, só quarenta e quatro e noventa e nove, hein? Ó, macia, trinta litros de secado, da Prato Suporte, só quinze e noventa e nove apenas. E tem também, não perde tempo pra fechar aqui, ó, tem pra você, jogo de copos com seis unidades, da Ginga, saindo pra você, Nadir Figueiredo, duzentos e sessenta e cinco ml. Você não pode perder, só treze e noventa e nove, venha você conferir e aproveitar. Tem pra você dentro da loja aqui, você não pode perder, as melhores promoções tem pra você, pipoca doce e margem cleque, duzentos gramos o pacotão, olha aí, ó. Levando pra casa, de quatro e noventa e nove, por três e noventa e nove. Como é que é das almofadas aí da sua casa? Tão mochinhas? Tá precisando trocar o refil? Não, não perde tempo. Refil almofada quarenta por quarenta, da EPA Maringá, só quarenta e noventa e grande quantidade também. Tem pra você escova sanitária Sunilux, com suporte da Betanin, de doze e noventa e nove por onze e noventa e nove. Tem também pra você, vem pra cá você aproveitar, na loja tá linda, aguardando a sua presença. Vai encontrar também, ó, conjunto para cozinha, da Prato Suporte, várias cores pra você escolher, só vinte e quatro e noventa e nove. Vinte e quatro e noventa e nove. Tem também pra você bola de futebol, costurada da Sky, vinte e nove e noventa e nove. Tem o secador de saladas da Plazútil, saindo pra você de vinte e nove e noventa e nove por dezenove e noventa e nove. Arraia a loja de uma festa de preços baixos pra você aproveitar, é uma verdadeira festança. Vem pra cá e confira. Cuscozeiro médio, hein, saindo pra você, dois litros e duzentos ML, tamanho dezesseis, só vinte e quatro e noventa e nove. Custava trinta e nove e noventa e nove, tá por vinte e quatro e noventa e nove. E tem a pipoqueira, quatro litros e meio, de quarenta e nove e noventa e nove, por trinta e quatro e noventa e nove. Balança pra você aproveitar aqui, digital, dez quilos, de trinta e nove e noventa e nove por dezenove e noventa e nove pra sua cozinha aí, tá? E pra fechar esse vídeo, eu vou mostrar pra você aqui, ó, no nosso primeiro corredor na entrada da loja. São mais de trinta e cinco mil itens em promoção. Isso aqui é só uma pequena amostra pra você conferir aqui em nossa loja, na Tiberiçá, seiscentos. Tem pra você também, olha aqui, ó, grande variedade de artigos juninos. Tem bandeiras plásticas a partir de três e noventa e nove, dez metros. Tem também o bandeirão a partir de cinco e noventa e nove. Vai encontrar também remédios juninos, olha aí, ó, a partir de dois e noventa e nove. Chapéus, muitos chapéus a partir de quatro e noventa e nove. Olha aí, ó, confira! E tem também pra você, pra fechar, mostrar aqui, ó, camisa junina, saindo pra você a partir de vinte e nove e noventa e nove. Tem vestidos juninos também a partir de trinta e quatro e noventa e nove. É só chegar pra cá e conferir agora mesmo. Só trinta e quatro e noventa e nove. Vestidos juninos infantis, não perde tempo. Tem também os adultos, ó, oitenta e nove e noventa e nove. Corre pra cá e aproveite aqui, ó. Tiberiçá seiscentos, centro da cidade de Ribeirão. Aguardando você, você compra e pode parcelar tudo em até doze vezes sem juros dos cartões. Visa Master Caroelo. Vem pro Arraial hoje, agir uma prestança de preços baixos pra você. Lembrando que ofertas válidas até o dia dezenove de junho, ou enquanto duraram os nossos estoques promocionais. Arraial hoje, agir uma prestança de preço baixo pra você. Aguardando a sua presença. Compra aqui. O geloja aperta até às seis e meia da tarde. Vem você aproveitar. Vem pro Arraial hoje, agir.